Quero saber o que te faz feliz. É verdade que mulher gosta de homem que tem pegada, mas aquela pegada que é completa com amor. Pois mulher que é sensível, muito sensível como as pétalas de uma rosa. E por ser assim, toda mulher precisa de um homem que saiba despetalar cada pétala com toda a delicadeza do mundo. É isso mesmo, amor? Que um homem sábio tem que entender de flores, pois, entendendo de flores que ele vai saber realizar os desejos mais profundos de uma mulher? Estou aqui, meu amor, para aprender a despetalar você como uma rosa, suave, linda e gostosa, perfumada, saborosa, minha linda e bela mulher. É verdade isso? Se for, diga pra mim, pois, como desejo conquistar você, minha bela mulher do sorriso lindo, do olhar fabuloso. Ah, você tem muito mais pra ser admirado, amor. Muito mais do que eu consigo ver daqui de longe. Minha menina de ouro. Minha doce mulher. Minha menina, é incrível como eu te amo. Minha doce donzela. Minha rosa. Minha flor. Minha bela. Você que, além de tranquila, é intensa, bagunça minha vida. Me deixa assim, sabe? Um eterno apaixonado que busco constantemente chamar tua atenção. Uma vontade louca de amar-te. Te amar eternamente. Pois você, além de linda, é divertida, intensa, bonita. Tenho milhões de adjetivos para te descrever. Ah, meu amor. Quero você. Minha mulher de fé, de sabedoria, de vontade, de certeza de acontecer o nosso amor. Por trás de nosso abraço. Seu olhar, que é pura calmaria, que me encanta. Me alivia a alma. Minha alma fica tranquila. Meu coração fica com uma energia tamanha. Quero você, garota. Quero você, garota. Você só pra mim. Meu amor. Minha donzela. Minha mulher. Te quero assim. Ao meu lado. Todos os dias. Não te quero submissa, não. Eu quero você, participante. Do nosso lindo conto de fadas. Juntos. Pois nosso amor, mesmo que longico, em distância, essa paixão me encanta. Me faz viver pra você. Pois existe um lugar chamado amor que habita em nosso coração. E é uma felicidade tamanha que eu não consigo esconder minhas palavras. Me encanto. Me encanto, pois você, minha amada, se tornou uma joia rara. E me apaixonei por você. E me apaixono todos os dias por isso a minha vontade de aprender cada vez mais a despetalá-la como uma rosa. Cada pétala gostosa. Sentir o prazer de tê-la em meus braços. Na delicadeza feminina que só você com tua sensibilidade e eu com as minhas mãos grossas ásperas te pegar gostoso. Aquela pegada com amor forte onde você sente com toda sensibilidade e ternura com todo amor a minha sedução. Pois um homem de verdade sabe surpreender uma mulher e a faz viajar até mesmo com as palavras com um abraço. Ah, você minha mulher maravilha plena cada mensagem que te faço é pra te encantar pra te mostrar o quanto é amada você é a minha belíssima inspiração estarei sempre em busca do nosso prazer juntos eu e você pois com você eu sou muito muito feliz amor você é a mulher da minha vida estou aqui pronto pra te amar um amor sem fim um amor eterno um amor feito só pra nós dois e não é só em filmes que o amor é apaixonante não o nosso amor da vida real também pode ser assim basta amor você se entregar com paixão verdadeira e profundamente tocarei tua alma pois o amor tem que andar com a paixão se não for assim uma hora acaba o amor precisa do fogo da paixão pra continuar aceso senão o amor vai minguando e ninguém quer viver um amor assim triste sem sal sem gosto sem gosto não não o nosso amor foi feito pra ser vivido com toda intensidade com todo amor e paixão e quero te namorar quero beijar sua boca muito trocar olhares acordar com mensagens fofas picantes também quero pensar em você e sentir o estômago remexer as pernas tremerem quero tomar sorvete com você quero te levar café da manhã na cama comer uma pizza com você lambuzar sua boca com ketchup e depois te beijar loucamente por horas até você me levar pro quarto e eu te amar como uma poesia encantadora quero o meu amor tudo isso e mais um pouco quero você sempre você minha rosa minha flor quero te amar e te mimar um pouco mais pois de uma coisa eu sei que você precisa de um colo cheio de amor um colo quentinho pra você se aconchegar então estou aqui para substituir o seu cobertor amor e te fazer sonhar com o meu colo meu cafuné que você ainda vai receber e estaremos juntos juntinhos vivendo esse nosso amor com todo carinho por isso estou aqui pra aprender cada vez mais a cuidar de ti minha rosa minha flor a flor mais linda do meu jardim que quero despetalá-la com todo o amor e carinho que guardo aqui só pra você um beijo um beijo amor um beijo gostoso e apaixonado desse cara que te ama mais do que tudo no mundo tudo no mundo um beijo de mim